Oi, eu sou o Aron Tura e esse é o Tá Sabendo, seu boletim com as notícias mais bombadas do TV Foco. E a gente começa o nosso boletim de hoje falando sobre uma polêmica das grandes. A atriz Tássia Camargo, que vocês já ouviram várias vezes envolvida em polêmicas, teve áudios vazados pelo jornalista Léo Dias. Ela mandou alguns áudios para uns grupos no WhatsApp e nesses áudios ela detona atrizes como Luana Piovani e Regina Duarte. No áudio, por exemplo, da Regina Duarte, ela ataca a atriz global dizendo que ela utiliza o ponto eletrônico para ouvir todas as falas de suas novelas e ainda chega a afirmar que a atriz é uma verdadeira vá. É, gente, ela usou aquela palavra feia lá para se referir à Regina Duarte. O fato é que a Tássia Camargo não consegue superar que a Regina Duarte mantém um contrato com a TV Globo e, por sinal, no passado as duas já tiveram vários atritos já que trabalharam juntas. Quer ver essa matéria? Depois confere aqui na descrição do nosso vídeo. Seguindo o nosso Tá Sabendo agora, a gente fala de uma briga familiar envolvendo o ator Bruno Gagliasso e o irmão dele, o Tiago. É, parece que eles se encontraram depois de vários meses. Vocês sabem muito bem que o Tiago, que é irmão do Bruno, teve aquela confusão com a Giovanna Eubank, né? Ela mandou uma mensagem cobrando ele, ele colocou a mensagem nas redes sociais e, desde então, Tiago e Bruno pararam de se falar. Agora, por conta do aniversário da mãe deles, o Bruno acabou encontrando com o Tiago. Parece que eles não sentaram na mesma mesa, mas trataram-se ali com respeito no limite, né? O fato também que está chamando a atenção é que Giovanna Eubank, na mesma noite, não foi na festa da sogra, foi na festa de uma outra atriz e ela estava chorando nessa festa e tal. O Bruno chegou depois e parece que os dois também não estavam se bicando muito. Parece que está rolando muito atrito nessa família, né? E agora, para finalizar o nosso boletim, uma notícia bombástica para você. É que uma ex-Paquita chamada Ana Paula Almeida foi nas redes sociais hoje fazer graves revelações. Ela afirma que foi agredida pelo marido, agora ex-marido, na manhã dessa terça-feira. Isso porque ela diz que descobriu traições do marido que estava saindo com prostitutas. Depois que ela descobriu a traição, ela tentou pegar o celular. O marido foi bastante agressivo, segundo a Ana Paula Almeida, partiu para cima dela e o pior aconteceu. Ele fez vários ferimentos na Ana Paula Almeida, que foi aí para uma delegacia, fez o corpo de delito, o boletim de ocorrência e o marido dessa ex-Paquita, que trabalhou com a Xuxa Meneghel, também fez o lado dele. Ele revelou que não agrediu, não. Que, na verdade, foi ela quem fez aquelas marcas simplesmente para chamar a atenção. Ele revela também que vai procurar os direitos na justiça. E esse foi o Tá Sabendo de hoje. Gostou das nossas notícias? Vai no nosso site, otvfoco.com.br. Você confere tudo lá. Está aqui no nosso descritivo do nosso vídeo também. E o mais legal, dá o seu joinha para dizer que você gostou do nosso vídeo. Se inscreve no nosso canal e deixe o seu comentário. Eu volto numa próxima. Um beijo. Tchau.